Por tudo que me deste, orientação, cuidado, Um pouco de ternura, é certo, mas tão pouca. Noites de um sonho, pelas ruas como louca, Obrigada, obrigada, por aquela tão doce, tão breve nos mãos. Embora nunca mais, depois que a vida esfeita, Eu volte a ser quem fui. A minha gratidão, que bem me faz agora, O mal que me fizeste, mais forte, mais serena, E livre de descuidada, sem ironia, amor, Obrigada, obrigada, Por tudo que me deste, Por aquela tão doce, tão breve nos mãos. Embora nunca mais, depois que a vida esfeita, Eu volte a ser quem fui. Sem ironia, sem ironia, A semidão, A minha gratidão, Sem ironia, sem ironia, A minha gratidão, Sem ironia, sem ironia, O mal que me fez. Que é noa de vela erguida E vem do cais da riqueira Com a igreja que anda perdida Sem encontrar companheira O vento soca nas tracas O sol parece o morango E o tédio baila com as vagas A ensaiar o contando Amou-a, conheces bem Quando a noite pela proa Quantas docas tem Lisboa E as muralhas que ela tem Amou-a, por onde vai Se algum barco te abalgoa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de vela banda Que vem da boca da barra E traves naragem branca E gemidos com uma guitarra Teu arraio esprendeu a vela E se adormeceu, deixá-la Agora, muita calvela Não vai o mar acordar Não vai o mar acordar Se algum barco te abalgoa Se algum barco te abalgoa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Amou-a, por onde vai Se algum barco te abalgoa Nunca mais voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Não queres gostar de mim Sem que eu te peça Nem me desmarque ao fim Eu não mereço Ver se me deitas depois Um vaso no rosto Eu sou sincera Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confessam Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até se é por ti Eu tanto espero Se gosto ou não Afinal, isso é comigo Mesmo que pensem Pode escutar Pode escutar Pode chorar Pode chorar Pode sorrir De quem eu gosto Nem as paredes confessam Nem as paredes confessam E nem aposto E não gosto E não gosto De ninguém Nem as paredes confessam Podes rogar Podes rogar Podes chorar Podes chorar Podes sorrir Também De quem eu gosto De quem eu gosto Nem as paredes confessam E uma sombra bem unida A dela A dela E a tua E a minha sombra Já esquecida Surpreendida Parou na rua Os dois bem juntos Tu e ela Nenhum Reparou E a outra sombra Era daquela Que tu não queres Mas já te amou É madrugada Não importa Neste silêncio A mais verdade A noite é triste Tão sozinha Parece minha Toda cidade Nenhum cigarro Me conforta Nenhum luar Hoje me abraça Eu não te encontrei Jamais E nestas noites Sempre iguais Com mais uma Contra que faça Onda que faça E nada mais Ao longo desta madrugada A sombra Mora nas pedras Da calçada Já não tem nada Anda perdida Anda perdida Quando a manhã Desce enfeitada No sol Que a procura Nem sabe Quanto a madrugada Chora baixinho Tanta matura É madrugada É madrugada É madrugada Não importa Neste silêncio A mais verdade A noite é triste Tão sozinha Parece minha Toda cidade Nenhum cigarro Nenhum cigarro Nenhum cigarro Me conforta Nenhum luar Hoje me abraça Eu não te encontrarei Jamais Que nestas noites Sempre iguais Com mais uma Sombra que faça Sombra que faça Nada mais Nenhum cigarro Me conforta Nenhum luar Hoje me abraça Eu não te encontrarei Jamais E nessas noites Sempre iguais Com mais uma Sombra que faça Sombra que faça E nada mais Vivo de amor Gemein de dor De dor Violenta Chorei Sofrido E até porque Cio Foi Ciumenta D yenham Mas todo mal Tem um final, basta de praça E hoje você, não sei porquê, já não me interessa Vem de fora, que eu esqueci por ser ingrato E deitei fora as cinzas do seu retrato Desde esse dia, sou feliz sinceramente Tenho alegria pra cantar e andar contente Só a noitinha, quando me chega a saudade Choro sozinha, pra chorar mais a vontade Música Vem de fora, que eu esqueci Por ser ingrato E deitei fora as cinzas do seu retrato Desde esse dia, sou feliz sinceramente Tenho alegria pra cantar e andar contente Só a noitinha, quando me chega a saudade Choro sozinha, pra chorar mais a vontade Só a noitinha, quando me chega a saudade Ouro sozinha, pra chorar mais a vontade Ouro sozinha, pra chorar mais a vontade Não paro, nem volto atrás Eu sei, dizem todos que é loucura Eu andar, eu andar, a tua procura Sabendo bem onde tu estás Procuro, procuro Procuro e não te encontro Procuro, nem sei o que Só sei, e por vezes Eu andar, eu andar, eu andar contigo Por isso Tenho um caminho marcado E vou procurar-te ao passado Para lembrar do amor antigo Procuro, procuro, nem sei o que Só sei, só sei o que Só sei, e por vezes E por vezes Ficamos frente a frente E ao ver-te ali finalmente Procuro, mas não te encontro Confesso que te amei Confesso Confesso Não corre o tio dizer Não corre o tio dizer Pareço outra mulher Pareço Mas lá chorar por ti, não choro Fugir do amor em seu peço E a noite em claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a ver que não esqueço Mas lá perdão não te peço Sem que me peças primeiro De rastos a teus pés Perdida te adorei Até que me encontrei perdida Agora já não és na vida o meu senhor Mas foste o meu amor na vida Não penses mais em mim Não penses Não estou nem pra te ouvir Por carta Convences as mulheres Convences Estou farta de o saber Estou farta Não escrevas mais Nem me incenses Quero que tu me diferences Dessas que a vida te deu A mim já não me pertences Mas lá vencer-me não vences Porque vencida estou eu De rastos a teus pés Perdida te adorei Até que me encontrei perdida Perdida Agora já não és na vida o meu senhor Mas foste o meu amor na vida Agora já não és na vida o meu senhor Mas foste o grande amor na vida Mas foste o grande amor na vida Assim como tu és Barco perdido no mar Tenta bailar com as marés Tu já sabias que eu tinha o queixume Do mesmo ciúme que sempre valei Tu já sabias que amavas de veras Também quem tu eras Confesso não sei Não sei quem és Nem quero saber Errei talvez Mas quem me fazer A tal paixão que jamais findará Por ilusão ninguém sabe onde está Os dois diz lá o que mais sofreu Diz lá que o resto sei eu Pra que me queixou também Do teu desdém E me queimou Se é eu queixar-me afinal Do temporal Que já passou Tu nem calculas as mágoas expressas Já contas promessas Calamos a voz Tu nem calculas as bocas que riam E quantas podiam queixar-se de nós Não sei quem és Nem quero saber Errei talvez Mas quem me fazer A tal paixão que jamais findará Por ilusão ninguém sabe onde está Os dois diz lá o que mais sofreu Diz lá que o resto sei eu E o resto sei eu E os olhos rastrantes De encantos tamanhos São pecados meus São estrelas Pongentes brilhantes Brilhantes dos ventes Caídas dos céus Teus olhos Teus olhos são mundos São mundos são sonhos São a minha cruz Teus olhos castelos De encantos tamanhos São raios de luz Olhos azuis Olhos azuis São ciúme E nada falem para mim Olhos negros são queixos De uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis São cruéis como punhéis Olhos bons com coração Os teus castanhos leais Teus olhos castelos De encantos tamanhos São pecados meus São estrelas São estrelas Pongentes brilhantes Pongentes Pongentes Caídas dos céus Teus olhos Teus olhos são mundos São sonhos São a minha cruz Teus olhos castelos De encantos tamanhos São raios de luz Teus olhos castelos De encantos tamanhos São montos São sonhos São a minha cruz Teus olhos castelos Teus olhos castelos De encantos tamanhos Survival Só nós dois é que sabemos Quanto nós queremos ver Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Esse amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, abraça, me beija Encosta o teu peito ao meu Esqueça o que vai na rua Vem ser meu Eu serei tua Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa A vida nos dá O que reserva o futuro Só Deus sabe o que será Anda, abraça, me beija Quem faz com o teu peito ao meu Esqueça o que vai na rua Vem ser meu Eu serei tua O que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta E falem não nos interessa O mundo não nos interessa O mundo não nos interessa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Fiz boa cidade amiga, quer meu berço de embalar Ensina-me uma cantiga das que tu sabes cantar Uma cantiga singela daquela gente fez pensar Pra eu cantar a janela quando o meu amor passar Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza A sua voz com carinho canta baixinho em sua brisqueza Sempre que Lisboa canta, a gente encanta a sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza Eu quero dar-te um castigo por tanto te ter amado Quero que cantes comigo ou perto do meu fado Quero que Lisboa aguarde tantos fados que cantei Para cantar-me mais tarde os fados que lhe ensinei Sempre que Lisboa canta, não sei se canta, não sei se reza A sua voz com carinho canta baixinho em sua brisqueza Sempre que Lisboa canta, a gente encanta a sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza Sempre que Lisboa canta, a gente encanta a sua beleza Pois quando Lisboa canta, canta o fado com certeza A sua voz com carinho canta, não sei se reza A sua voz com carinho canta, não sei se reza Justiça Até hoje na minha loucura E foi a mais cruel De todas as histórias E faz parte do livro Das minhas memórias Lembrar de que nada de bom Você me deu Só machuca alguém Que não viveu Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida E agora que voltei Vou tirar você Da minha história Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você Da minha vida E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Na despedida Eu vou tirar você Vou tirar você Da minha vida Eu vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar, antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Perguntaste-me outro dia, se eu sabia o que era o fardo. Eu disse que não sabia, duvidar-se admirado, sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora, e disse que não sabia. Mas vou te dizer agora. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam rupia, choram guitarras. Amor, ciúme, ciúme, ciúmes, ilume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fato. Se queres ser meu senhor, e teres-me sempre a teu lado. Não me pares só de amor. Fala-me também do fardo. O fardo é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, cantam rupia, choram guitarras. Amor, ciúme, ciúme, ciúmes, ilume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fato. Amor, ciúme, 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 ciúmes, ilume, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fato.